Olha, estamos na campanha Setembro em Flor, que conscientiza para a prevenção do câncer do colo do útero. E você sabia que a doença ocupa a sexta posição entre as que mais matam mulheres no sul do país? Olha só, índice alarmante, né Marta? Por isso a gente vai conversar ao vivo com o Paulo Miller, que traz mais informações para a gente. A palavra-chave quando a gente fala em HPV, fala em câncer do colo do útero, é prevenção. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia aqui em Santa Catarina, por ano, 880 mulheres são diagnosticadas com a doença. Mas como eu falei, tem prevenção. É um dos únicos cânceres que a gente tem vacina disponível. Por isso está aqui comigo a doutora Adriana Pogeri, ela que é médica ginecologista. Doutora, a gente está falando de uma forma simples, digamos assim, quando a gente fala do câncer do colo do útero, que é tomar uma vacina, que está disponível de graça, acesso a toda a população. Sim, é verdade. É um dos únicos cânceres que nós temos uma vacina como prevenção, que é o câncer do colo do útero, que é a prevenção pela vacina do HPV. Ela está disponível nas redes de saúde. Atualmente mudou um pouquinho, era até 14 anos. Agora, pode ser uma dose única até 19 anos. Então, quem perdeu a oportunidade, pode se dirigir às redes e fazer. E após isso, acho que é bem importante se alentar, que as pessoas acham que não podem mais fazer. Mas existe na rede privada, inclusive, uma vacina nona valente, que ela pega, além dos quatro tipos que pega a quadrivalente, que nós temos na rede pública, nove tipos de HPV. Então, previne 90% dos casos de câncer. Doutora, quando a gente fala em prevenção, a gente falou da vacina também, mas é importante também, a mulher é mais cuidadosa do que o homem nessa questão da saúde. Isso é fato, isso já tem, inclusive, estudos científicos com relação a isso. Mas é importante que a mulher também, ela faça os exames preventivos, que ela procure orientação médica, que procure médico sempre, e que possa ter esse cuidado especial com a saúde. Sim, a prevenção, ela é fundamental. E um simples exame, o preventivo papanicolau, atualmente, que está disponível de prevenção, ele diagnostica uma lesão pré-câncer. Aí também nós temos no câncer de colo, outra curiosidade, que é um dos únicos cânceres que a gente consegue prevenir antes de ser um câncer. Então, a gente pega uma lesão pré, pode fazer um pequeno tratamento, e essa mulher não terá o câncer. Então, atualmente, a gente está numa mudança. Talvez vamos mudar o papanicolau para uma nova tecnologia, que seria o teste do HPV, que está sendo modificado agora no mundo, e provavelmente no Brasil já está começando a ser feito. A partir, então, que o papanicolau, que era cada ano, cada três anos, como as novas diretrizes, poderá ser feito quando a mulher der negativo o teste, a cada cinco anos. Essa tecnologia, qual é o grande diferencial dela para o papanicolau, doutora? O papanicolau, ele é um exame que o patologista, o médico vai ver, um citologista, ele é um examinador dependente, digamos. O teste do HPV, ele detecta o vírus. Ele vai detectar mais, então vai ter que ser triado de uma maneira de separar as mulheres que vão estar mais positivas, mas ele é um exame automatizado, ele tem uma... mais fácil, mais fácil de fazer, existe até a tendência de fazer a coleta, autocoleta, né? E são para pessoas que moram em lugares mais distantes, para pessoas que às vezes não conseguem vir, então vai facilitar a vida das mulheres. O importante nesse mês do Setembro em Flor é a gente voltar a falar, né? Prevenção, é um caminho que a gente pode aí justamente salvar vidas. Sim, porque o câncer de colo, ele é um câncer, assim, cruel e ele dá na vida na mulher jovem. Em média de 40 anos, você tem às vezes uma mulher com câncer invasor. E que o tratamento não é fácil, é difícil. A mulher que está, às vezes, com seus filhos pequenos, então que um simples papanicolau, uma vacina, né? Que está disponível e que pode prevenir esse tipo de desfecho tão ruim. Perfeito, doutor. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. É isso, gente. Vamos se prevenir. Tem vacina disponível na rede pública, dá para se informar. Tem informação disponível também nos postos de saúde, na rede pública. Acesso fácil para todas as pessoas. O caminho é a gente buscar a prevenção e cuidar bastante da nossa saúde. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.